Música Ensinamentos de Jesus na obra O Evangelho como me foi revelado Por Maria Valtorta Volume 1 Capítulo 24 Circuncisão de João Batista Maria é uma fonte de graça Para quem acolhe a cruz 4 de abril de 1944 Maria diz Deus perdoa a quem reconhece a sua culpa Se arrependendo e se acusando dela Com humildade e coração sincero E não somente perdoa Mas ainda dá uma compensação Ó como o meu Senhor é bom Para com quem é humilde e sincero Com quem nele crê e confia Desembaraçai o vosso espírito De tudo quanto o entulha E torna preguiçoso Tornai-o bem disposto Para acolher a luz Ela é como um farol nas trevas Um guia e conforto santo Ó amizade com Deus Felicidade dos seus fiéis Riqueza que nenhuma outra coisa iguala Quem te possui nunca mais estará sozinho Nem sentirá o amargor do desespero Não eliminas a dor Ó santa amizade Porque esta foi a sorte do Deus encarnado E pode também ser a sorte do homem Mas fazes com que esta dor fique doce Apesar de amarga E misturas a ela uma luz e uma carícia Que aliviam o peso da cruz Com que toque Com um toque celeste Quando a bondade divina Vos der uma graça Ousai Usai desse bem Recebido para dar glória a Deus Não sejais como loucos Que de um objeto bom Fazem uma arma nociva Ou como pródigos Que transformam sua riqueza em miséria Muita dor Me causarias, ó filhos Pois atrás de vossos rostos Vejo aparecer o inimigo Que se lança contra o meu Jesus Muito sofrimento Eu queria ser para todos A nascente da graça Mas muitos entre vós Não querem a graça Pedis graças Mas com o espírito De quem se privou da graça Como a graça pode socorrer-vos Se sois inimigos dela O grande mistério De sexta-feira santa Se aproxima Nos tempos Tudo faz Lembrar e celebra isto Mas é preciso recordá-lo E celebrá-lo Nos vossos corações E bater no peito Como aqueles que desciam Do gógo está dizendo Este é realmente O Filho de Deus O Salvador Ou Jesus, pelo teu nome Salva-nos Ou Ó Pai, perdoa-nos E dizer finalmente Senhor, eu não sou digno Mas tu me perdoas Vens a mim E minha alma ficará curada Eu não quero mais pecar Para não ficar doente E com ódio de ti Rezai, meus filhos Com as palavras Do meu filho Rezai assim ao Pai Pelos vossos inimigos Pai, perdoa-lhes Chamai o Pai Que se retirou Desprezado Pelos vossos erros Pai Por que me abandonaste? Eu sou o pecador Mas se tu me abandonas Perecerei Volta Pai Santo Para que eu me salve Confia no único Que pode conservar O vosso espírito Vosso eterno bem Ileso do demônio Pai Em vossas mãos Entrego Meu espírito Ó Se entregais O vosso espírito A Deus Humilde e amorosamente Ele Vô-lo conduzirá Como um pai Conduz o seu filho Pequenino E não permitirá Que nada Vos faça mal Jesus Em suas Agonias Rezou Para ensinar-vos A rezar Eu vos faço Lembrar Isso Nestes dias Da paixão E tu Maria Tu que estás Vendo A minha Alegria De mãe E te Estasias Com ela Lembra-te De que Eu possuí Deus Através De uma dor Sempre Crescente Esta dor Desceu Sobre mim Como um embrião De Deus E como uma árvore Gigantesca Cresceu Até tocar o céu Com o vértice E o inferno Com as raízes Ao receber Os despojos Exámenes Da carne De minha carne Em meu regaço Podendo Eu ver nela E contar As feridas Tocando Em seu coração Rasgando Por consumar A dor Até a última gota Amém Amém Amém